A CIDADE NO BRASIL 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 É uma coisa pequenininha. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Desculpa, Adar. Olha lá, ó. Desculpa, Adar! Perdi. Ele tá ali. Ele tá seguindo devagarinho. Desculpa, Adar! Desculpa, Adar. Ele não vai vir? Desculpa, Adar! Tá, perdi, cadê ele? Alô? Faz o que eu falei. O que é? Tá, eu tô vendo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto